O comércio de agrotóxicos no Brasil cresceu 190% nos últimos 10 anos, mais do que o dobro da média mundial que foi de 93%. Os dados fazem parte de um estudo sobre o mercado do produto no país, divulgado hoje pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. A repórter Priscila Machado está no Palácio do Planalto e tem as informações. Priscila, boa noite. Boa noite, Renata. É isso mesmo. E o estudo divulgado hoje pela Anvisa aponta que em 2008 o Brasil alcançou o posto de maior mercado mundial de agrotóxicos. Em 2010, o país movimentou nesse setor cerca de 7 bilhões de dólares. Mas, segundo o estudo da Anvisa, cerca de metade do agrotóxico registrado no Brasil não é colocado à disposição dos agricultores. E parte das empresas, 24%, não produziram nem comercializaram nenhum tipo de agrotóxico durante a última safra. Isso, segundo a Anvisa, aponta uma reserva de mercado que prejudica os agricultores que não têm acesso ao produto registrado. O estudo analisou a movimentação de 96 empresas de agrotóxicos instaladas aqui no Brasil, que juntas representam quase 100% do mercado mundial. Atualmente, existem 130 empresas instaladas aqui no Brasil e as 10 maiores foram responsáveis por 75% do agrotóxico comercializado na última safra.